Aqui o pessoal da Globo, ó, pra ir se acostumando. Ana Maria, acorda cedo, viu? A Nazaré, mas pode chamá-la de Renata. E ali o Mion, ele vai ser seu parceiro de sábado. Olha, já tá feliz de me ver. Eu tô radiante, eu tô me ousado de saber que o pequeno Stuart Little vai agigantar ainda mais o nosso sábado. O filme é antes do meu calderola.